Olá, eu sou o Newton e hoje eu vou trazer para vocês uma possível solução para o seu Genshin Impact. Se ele abre e fecha ou se a tela dele congela também, pode ser que essa solução aqui resolva. E se você quer rodar ele em um jogo, em um computador muito ruim, um computador da chuchona mesmo, pode ser que essa técnica aqui sirva para você também. Então vamos lá. O que você vai fazer, galera? É muito rápido, muito simples, então presta atenção. E se funcionou, deixa o seu like. Se não funcionou, comenta aí comigo, que se eu tiver outra forma, eu vou fazer aqui para vocês. O meu Genshin acabou de abrir aqui. E o que acontece, galera? O que faz ele abrir e fechar, ou às vezes a tela dele congelar quando você joga, ou ele simplesmente nem conseguir abrir direito? Muitas vezes é porque você está rodando ele em uma resolução e uma qualidade muito altas para o seu computador. Então você aperta a tecla Shift. Está vendo o meu mouse? Ih, minha câmera está em cima do botãozinho de iniciar, galera. Você apertou o Shift e clicou, vai aparecer uma janelinha para vocês que não está aparecendo ali para mim no jogo, olha. Pronto, eu estou sobrepondo a tela aqui. Eu estava editando outro vídeo aqui. É um spoilerzinho para vocês, ou talvez não. Talvez eu já tenha postado esse vídeo. Para quem não sabe, eu também faço vídeo de Rocket League. Então é o seguinte, tem aqui o gráfico e o Input. O Input você só vai mudar os controles, o que cada coisinha faz, certo? Isso aqui você pode deixar quieto. Agora, a resolução, quanto menor, mais fácil dela rodar no seu PC. Só que lógico, quanto menor, piora a qualidade também. Então você pode colocar na menor, tentar abrir e vai testando qual fica melhor para o seu computador. Quanto menor a resolução, mais efeito vai dar para deixar o seu jogo rodando mais liso. E até aqui na qualidade dos gráficos, você também tem aqui as opções. Do console, fantástico, beautiful, good, simple, fast, fastest. A primeira aqui é a mais básica, a mais simples e a última é a mais pesada. Então, você clica na resolução que você quer e na qualidade gráfica que você quer também. Quanto menor, mais fácil e melhor de rodar vai ser no seu computador. Se eu te ajudei de alguma forma, né? Lembrando, lembrando. Pode ser que isso aqui não funcione para todo mundo, tá? Pode ser que o seu erro seja causado por outra coisa. E eu vou procurar aqui para fazer como, para te ensinar a resolver isso. Uma coisinha que pode ajudar também é você colocar ele no modo janela, tá? Eu não gosto de deixar no modo janela aqui para mim, porque diminui a resolução. Mas colocar no modo janela pode resolver bastante, tá? No seu computador aí, galera. Até porque Nutella cheia usa mais do seu processamento. Então é isso. Se o seu erro for outro, se o seu erro não foi solucionado com isso aqui, escreve para mim como é o seu erro. E eu vou pesquisar também para poder trazer mais vídeos de como solucionar esse joguinho para ser aberto no seu computador da Xuxa. Desde já, muito obrigado. Papai ama vocês. Fui.